Duas pessoas ficaram gravemente feridas depois de um acidente no Vale do Aço. O caso foi registrado no bairro Todos os Santos, em Coronel Fabriciano. Trata-se de uma batida entre uma moto e um caminhão. A Gisele Ferreira vai contar os detalhes sobre esse caso. Me conta aqui, Gisele. Nico, os dois jovens estavam em uma moto. Este acidente foi na Avenida Tancredo Neves, no bairro Caladinho, em Coronel Fabriciano. E eles seguiam em direção a Timóteo, quando em um certo trecho da avenida, eles acabaram batendo em um caminhão que realizava uma manobra. Essa avenida é uma avenida de grande movimentação e os dois jovens acabaram ficando feridos. Eles foram socorridos pelo corpo de bombeiros e também o SAMU e levados para um hospital. Com impacto, eles acabaram, inclusive, sendo projetados a alguns metros da distância da batida e a moto só foi parar, ela arrastou-se depois dessa batida e ela só foi parar 5 metros também da distância do local. Nico, este local é considerado bastante crítico ali, devido também à movimentação, à grande movimentação de veículos, rotatória. Então, por isso que todo cuidado é pouco. Volto com você. Todo cuidado ainda será pouco, né, Gisele? É.